Beleza, gravando, vamo lá, vamo testar esse teu microfone novo aí, esse headset novo. Ô louco, como assim? Já tô no jogo já, e tu? Eu também. Beleza, só adicionar aí. Pode chamar. Tá certeza? Tenho. Beleza. Cara, que dou na canela, véi. Convida aí. Ah, fita aí. Boa. Ah, eu ganhei essa boina aí também. Boa. Ó, já tá com uma roupinha legal. É. Que isso? É a cadeira que eu tô arrastando, galera. Caraca, deu um susto. O único ruim aqui do meu setup, tá ligado? É que a minha mesa, ela é muito pequena, tá ligado? Uhum. O meu mouse fica muito espremido ali, eu não tenho muita mobilidade, mas... Fazer o quê? É. A mesa de Jefferson também é assim, ele mal consegue usar o mouse. É. Mas dá pro gasto, dá pro gasto. Vamo lá, beleza. Eu tenho um jeito de amarrar os fios ali pra não ficar tudo arrastando no chão, tá ligado? Aí. Tá suave, vambora. Tá. Uhum. É, deixa eu ver. Ok, tudo certo. Quer em terceira pessoa ou primeira pessoa? É, tanto faz. Calma aí. Eu vou montar aqui e já volto. Tá. Alô. Oi, testando. Aí. Tá me ouvindo? Tô, tô. Pronto. Ok. Ok. Confirmar, vou iniciar, hein? Aham. Pode iniciar. Aí. Só escolher o lugar. Quando for começar a gravar, fala, tá meu parceiro? Beleza. Bora cair aqui em bootcamp. Tô zoando, bootcamp é muita coisa. Aham. 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 Eu vou me confundir direto, que agora por causa do Fortnite, essa merda tem troca. É. É o espaço também. É. Eu chego no Fortnite, fica apertando o F pra pular e não pula. O F pra pular? É. Porque no Fortnite é o espaço que aperta. Ah, tá. Aí eu fico apertando o F. Que doideira, irmão. Ah, cadê? Ah, tá ali. Estou a cara, estou a cara. Pô, tu só escolhe lugar brabo, hein, pra nós. É, mano. Pegar item. Eu nunca consigo cair uma desses bagulhos, tá ligado? Começar. Opa, acho que eu vou conseguir agora, hein. Não. Consegui. Consegui. Caraca, olha a curva. Nossa. É, mano. Acho que eu vou é brabo, irmão. Tô pensando o que é. Caraca, olha eu apertando o E pra abrir a porta. Boa. Oh, merda. Esqueci. Cuidado, fica muito parado não, hein. Tô armado já. Eu também. Eu estou correndo. Correndo. Granadinha, quero. Usei isso aqui, rapidão. Tem arma aqui, hein. Tu tem já? Tem. Ah, beleza. Acabei de falar que eu tô armado também. Ó. Ui, caraca, é você. Nossa. Ó, tem friendly fire, não. Me dá tiro não, vagabundo. Caraca, eu mirei isso. Acho que tava recarregando a arma. Eu acho que eu tô ouvindo o passo também. Ah, é o teu. É o teu passo. Entendeu? Fica parado pra ver. Quatorze e vinte. Essa aqui é a melhor que eu tenho. E se não for também nós lá da bala? Uhum. Vai morrer o primeiro cara que aparecer. Com certeza. Falei merda. Oh merda, peguei a merda. Ó, vou me distanciar um pouquinho, hein. Cuidado aí. Beleza, isso aqui. Opa. Capa dois. Mochila dois. Tô de doze. Boa. Eu tô de colete dois. Uhum. Aí, acho que a gente caiu sozinho. É, que bom. Morri. Morri. Nossa, Jun. Aí, Jun, se liga nisso aqui que eu fiz. Tô monta, tem uma tolpa só, irmão. Vou pegar a tolpa. Boa. Que se liga nisso aqui que eu fiz. O que fizesse, irmão? Fica aqui perto. Olha só. Calma aí. Tô subindo. Calma aí. Vem rápido antes que alguém me mate aqui. Aqui, ó. Do lado aqui, ó. Aí, eita. Cara aqui, cara aqui. Tô indo. Vai te lascar, filho da mãe. Não atrapalha não na diversão. Porra. Me desconcentrou aí. Você carrega. Isso. Ó. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Tá me vendo? Tô chegando. Ó, 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 ó. Ai. Calma aí, calma aí. Ah. Desgraçado, não viu? Vou subir de novo. O que que tem aqui? Não deu pra ver, eu falei. Falei pra tu esperar, desgraça. Opa, mochila dois aqui em cima, cara. Conseguir o quê? Ah, não quero fazer a madrinha zarrando. Tô subindo. Ó. Vai lá. Tô despedindo. Tô subindo. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, ó, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui ó, que eu matei aqui ó. O corpo dele, eu lutei. Ali, ali, ali. Ó. Cadê? Aqui ó. Vou pegar pelo cara aqui. Toma. Ó, o amigo dele tá por perto em. Olha a zona vermelha. A zona vermelha aqui em. Aham. Pega a bandagem, pega isso aqui. Aí tu não queria um rifle aqui ó. Opa. Tem um bichão aqui ó. Bota uma mira boa. Ó, tem uma. Tem um macaquinho. Zona vermelha, cuidado. Olha. É, mochila dois aqui. Vem aqui ó. Vem aqui ó. Aqui ó. Isso aí é bom. Colocando uma mira, eu já usei já. Ah, bom. Acho que eu vou trocar isso por isso aqui, depois por isso aqui então. Acho que eu peguei a arma. Eita. Ué. Ai, 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 ai. A zona. Corre, capeta. Ah, bombardei eu também. Deu ruim. Ai, 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 ai. Aperta o X pra correr sem arma. Eu já tô correndo sem arma já irmão. Ah, beleza. Tá sendo a imagem das tecnicas? Eita. Cuidado aí hein. Opa, costa, costa. Eu tô longe, tô longe. Peguei uma mira. Se protege. Roubei. Boa. Vou me curar. Tá. Que mira lixo que eu peguei. A minha é 4x. É, peguei uma 2x. Tô me curando. Uhum. Você é besta. Esqueceu de fechar a porta. Parcero, tudo foi muito calculado. Oh merda. E como é que troca a mira? Que eu tô com a mira de lado e a mira... É... Em cima. Hã? Hehehe. É... É isso mesmo. É o que? Como é que troca? Mira de lado e mira de cima? É. Sei lá, pô. Como é que eu vou saber, galera? Droga. Ferrou. Opa, opa. Aqui. Atrás. 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 Tô indo. Recarregando. Matei. Caraca, foi carregando na hora essa desgraça. Gente, acabaram de encher meu sangue. Tem cara aqui pro lado aqui, ó. Uhum. Tô escutando. Cadê? Eu acho que tá nessas pedras aí. Cuidado. Ah lá, lá, lá na frente. Os dois. Ah, eu sou muito ruim de mira. Já vi onde eles tão, né? Não. Lá em cinco. Cinco. Ah lá, tô atirando em você. Tá de sniper. Pronto. Aqui. Caraca, tá de sniper. Ai. Cuidado aí. Desgraça, cuidado. Se protege. Se protege. Se protege. Escolhe um lugar pra se proteger. Tá muito campo aberto. Onde é que tão? Onde é que tão? Tem pedra. Ó, tem gente irando da casa aí. Eita. Ai, atrás, atrás. Ai, ai. Derrubei. Finalizei. Matou outro? Matou outro? Não. Caraca. Ai. Finaliza ele. Eu vou procurar aqui os outros. Ai. Ai. Ué. Onde que veio isso? Sei lá. Ué, como assim? Ah, ué. Merda. Eu matei dois só. Bora pular. Sei lá, pô. Bora pular. Bora, bora. Purar. Purar. Tá assim certo. Aqui não, muito longe. Sei lá. Eu quero ter um lugar sem a gente pra nos matar. Ah, cai. Então. Deixa eu ver. Marca aí, marca aí. Aí, marca ali ó. Ó, ó. Ali ó. Na escola. Ok. Classicão. Primeiro vídeo de PUBG Lite no celular que eu trouxe. Tampei. Beleza. A escola eu sei que pega. O bicho pega. Minha nossa. Até quando o nego tá de férias nego quer ir pra escola. Claro. Eu acho que não vai dar pra nós chegar lá. Ih, rapaz mesmo. Ih, já tem gente lá ó. Puts. Caraca. Puts. Caraca. Espirro do moleque. Não foi o Espirro, véi. Foi o... Quem dela tivesse sido o Espirro. Uhum. Opa. Ah, droga. Ah, tá. Não. Tá valendo. Tá valendo. Ele tá na minha casa aqui, véi. E tu tá... Eita. Ó. Tô muito perto ou não. Então toma cuidado. Tô muito perto ou não, então toma cuidado. Eu sei que tu é doido, mas não vai pra cima não. Ah, eu tô de doido, irmão. Ué, ele não tá aqui não. Vou pegar as capas aqui, pegar isso aqui e pegar isso aqui pra cá. Nossa. Peguei muita granada aqui, hein. Boa. Ah, pistola, pistola não tá não. Tem capa 1 aqui. Use. Quero. Não vou usar. Não vai dar tempo. Vou morrer antes. Eu tô de capa 2 já. Vamo lá. Opa. Aí sim. Aí sim, rapaz. Arminha boa aqui, ó. Deixa eu já deixar carregada. Ah, eu quebrei a janela com o corpo. Jogo muito realista. Deixa eu... Caçando o que, rapaz? Mais realista que arma 3. Ô, louco. Capacete 3, irmão. Nem queria. Tem capa 2 aqui onde eu tô, hein. Eu já tô com um já. Boa. Eita. Ó, tem mais uns caras aqui onde eu tô. Foi em você? Foi em você? Acho que foi. Mas eu não ouvi de onde que eu tava ocupado do Luciano. Ali embaixo. Ah, ali embaixo. Aqui. Beleza. Morreu? Não. Tô sem mira. Eu tô acertando a parede. Ó, tem... Os caras tão subindo aí onde você tá. Cuidado. Droga, deixa eu descer. Tô descendo. Caraca. Esses tão brabo, hein. Eles se dividiram pra conquistar. Tô descendo. Ó, o cara ali. Ó, o cara ali. Ai, ai. Aqui. Atrás, tem 3. Caraca. Tô cercado, tô cercado. Tem 4 nego aqui. Nossa. Não vai não, jurei. Tem 4 nego aqui. Ai, tem um aqui. Ah! Morri. É contigo, Junior. Vence essa partida. Deixa eu acolher. Não, eu vou lá. Ó, tinha uns 4. Os 3 me fuzilaram. E eu vi outro correndo lá por perto. Cadê? Cadê? Cadê esse desgraçado? Quero ver. Só tirei um aqui. Ali, ali embaixo. Ó, lá. Manage. Ali, ó. Do outro lado. Esquerda, esquerda, esquerda. Não consegui passar. Ah, tava aí. Já era. O cara saiu. Fecha a porta, né? Eles tão aí por baixo. Ó. O cara tá lá na janelinha. Tu viu, né? Não. Não? Como assim? Tua câmera tava ali, rapaz. Nele. Ele tá nesse prédio aí da frente. Olha lá. Isso. Olha lá, viu? Vi, vi, vi. Ele tá ali. Cuidado. Mostra o que um pro gamer de Free Fire sabe fazer. Calma aí que eu chamei a minha P90 aqui. O cara viu só o cabinho da tua arma aí. Foi pegar essa doze gigante. Olha boa, mano. Dá dois tiros só, mano. Olha boa. Eles tão aí embaixo, pô. Embaixo. No chão. Tão bem aí no cantinho. Isso. Estão por aí. Foi ali onde eu morri. Foi naqueles matinhos ali. Naquela moita. Veio um de frente, um de trás, um do lado. E todo mundo te comeu. Exatamente. Fiquei todo com medo de bala. Opa. Cuidado, hein? Essa eu não vi, não. Então tá bem pra caramba. Ó lá, ó lá, ó lá. Aí. Respect, pô. Respect. Pronto, só tinha ele. Já que ele caiu direto. Ué. Tem um cara ali. Ah, tá. Eu não vi, não. Já ficou muito tempo num lugar só. Vamos aí que eu não sou idiota. Agora... Era a arma errada. Isso. Pronto. Agora sim, arma a terra. Tá trocando legal. Tô. Ficando com você. Onde é que foi que matei o cara? Foi aqui na frente. Quebra a janela com o corpo. Eita aí, ó. Ó, ó. Entra, entra na casa. Entra na casa. Foi atrás. Foi atrás. Ali, ó. Achei. Achei. Mas acho que não era ele não. Acho que tinha outro, hein. Não, é ele mesmo. Beleza. Tem. Ele tá na moitinha? Eita. Tem granada mais não? Não. Ih. Pra onde é que ele foi que eu não vi? Ó, dá pra pular pela... É. Ó, panelinha, panelinha. Tu já tem? Tenho dois. Ah, já. Dois? Tem dois. É aqui. É aqui pro lado aqui. Não. Ficou, mano. Pulei. Caraca. Você é maluco. Aí. Eu tô aturando. Mete pé. Mete pé. Mete pé. Mete pé. Entra no lugar. Se protege. Tem outro ainda. Arranja um lugar pra se proteger e se cura aí. Eu acho que tinha um cara ali na direita. Quando você meteu a cara na janela. Fica de olho aí. Rampa, rampa. Vrum. Nossa. Ótimo. Ótimo. Dá uma dano quando bate essa bosta ainda. Rampou bonito. É. Rampei. Quase que eu morri. Hehehe. Devagar. Aia. Eita. Ia na ter. Que na ter. Que na ter parte não rapaz. Que toma dano quando bate. Eu vou pegar um lugar assim pra poder me curar e eu vou tomar um remédio. O melhor lugar pra se curar é embaixo do carro, porque ninguém vai ver. Ah, mais pra lá do carro aí eu quero ver. Ali embaixo, ali embaixo. Opa, opa! Ooooooh! Caraca! É, rapaz. Porra, agora foi bom, ó. Aí, rampa aí, rampa aí do telhado, rampa aí. Não, quero não andar na louca. Eita! Não é você não. Eita! Como é que desce? Como é que desce? Não! Pula, diabo! Isso! Aí, bom. Caraca, eu tô sentitão. Partida boa, hein? É, boa sim. Tá ali um vídeo bom essa. É. Ah, eu tô gravando e esqueci. Olha o louco de desgraçar ali. Desde o começo. Desde a nossa primeira partida. Ah, boa. Como assim? Eu falei pra tu cara falar quando eu começar. Assim que eu abri o jogo eu já comecei a gravar. Ah, é mentira. Só 40 minutos só de vídeo. Imagina pra editar esses 40 minutos agora de vídeo. É sério mesmo? Tá gravando? Sério, pô. Caraca. Faz bonito, hein? Vence pro vídeo. Nossa, tô aqui há 40 minutos já. Olha, eu acho que eu vi um cara passando ali por essa janelinha aí. Pode ter sido impressão minha, acho. Cuidado. E eu vou em Moreira. Vai lá. Primeiro lugar aí no vídeo, vai. Olha o cara aí, ó. Escutei o passo dele. Aham. Faz aquele buiá bonito aí. Ah, buiá. E pra dar buiá é mais fácil. Olha lá. Bota o primeiro lugar assim na capa do vídeo. Fui carregado pelo meu crime. Ó, abriu a porta aí o cara. Mano, para de me zoar desgraçado. Não tá chutando não? Não, tu tá falando alto pra dedão aí? Caraca, pô. Tá baixo o som do jogo, hein? Tá. Eu escutei ele abrindo a porta. Cuidado. Ele abriu a porta. Cuidado. Ó, tá aí, tá aí, tá aí. Cuidado com as costas. Ó, agora eu tô seco. Aí, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Vi só o coquinho dele passando. Ai, tá lá, lag, lag. Vamos lá devagarzinho. Ai, ai. Nossa, tu errou. Tu errou. Eu não errei. A parede tão curta. A parede tão curta. Eu não errei. A parede que entrou lá frente. Foi. Exatamente. Não pula não. Não é melhor botar em primeira pessoa não aí? Na hora de descer na escada. Ih, não. Tu tá com a arma errada. Vai de doze não? Não, doze. Só tem duas balas. Vai, vai. Ele deve estar escondido aí nos cantinhos. Ele deve estar ali, ó. Pô, tu não tem mais granada. Merda. A partir daí tu não tem uma granada pra aqui. O moleque tá até jogando melhor pra headset novo. É, claro. É, claro. Perfeito pra um jogo de terror. Uhum. Qual foi? Primeiro vídeo do canal vai ser de terror, meu parceiro. Tá pensando aqui. Eu vou matar esse cara na panela, irmão. Beleza. Olha o cara aí! Não! Ah tá, olha. O amigo dele tá perto. Tá só engateando. Ai! Passa, desgraça. Olha o cara andando. Escutou? Opa! Olha lá, olha lá, olha lá. Aí o cara... Ah! Ah! Droga. Do nada a minha ela ficou pra clicar, tá ligado? Então, pô. Tu selecionou sem querer pra dar um tiro por vez. Caraca. Como é que faz isso que eu não tô ligado? É só apertar o B. Ah! Caraca. Quando você apertar o B eu apertei o B sem clicar. Tu não me falou não, né? Desgraça. Eu pensei que tu sabia. Tu sabia nada? Tá doido? Tchau, tchau! Tchau.